Você quer promover alguma grande mudança na sua vida? Não estou falando de ficar perdendo tempo, olhando para o espelho, repetindo frases como eu sou milionário, eu sou milionário, como alguns filmes e livrinhos de autoajuda sugerem. Isso aí não ajuda praticamente nada. Cada 10 minutos que você perde repetindo parei de fumar, parei de fumar, são horas e horas da sua vida olhando para cigarros, fumantes, pensando naquele prazer do cigarrinho. Esse trabalho todo de autoafirmação fica soterrado por uma avalanche de informações contraditórias. Para a gente conseguir uma poderosa mudança, com pouco esforço, nós temos que olhar o ambiente e levá-lo em conta. Olhe ao seu redor. Não interessa se você está em casa ou no escritório. Seja honesto e responda. Que tipo de pessoa habita esse local? Se o seu ambiente diz uma coisa e você quer outra, vai ficar eternamente desperdiçando energia para compensar essa incoerência. Vou dar um exemplo da minha vida pessoal. Eu sempre tive vontade de ser empreendedor, mas eu estudei numa faculdade de direito, onde em geral as pessoas tendem a ser bastante conservadoras. Os colegas ficavam o tempo todo falando sobre concursos públicos, sobre vagas de empregado em departamento jurídico, de alguma empresa ou em escritório de advocacia. E eu fui sempre remando contra a maré. E mesmo assim consegui abrir duas empresas diferentes. Quando eu falava de empreendedorismo com meus colegas, eles me olhavam com aquela cara de paisagem, assim como se eu estivesse falando algo de outro mundo. Se eu estivesse numa faculdade de administração, talvez engenharia, eu acho que seria muito mais simples e encontrar gente entusiasmada que poderia me dar mais incentivos. Hoje, as pessoas com quem eu me comunico a maior parte do tempo são empresários que possuem negócios online. Nós temos um grupo de discussão privado, onde trocamos boas práticas de marketing online, estratégias de negócios, desenvolvimento de novos produtos. Então eu tenho um ambiente hoje que me motiva a ter mais resultados. A dica que eu dou como primeiro passo é o seguinte, se você quer montar um negócio próprio, mas as pessoas do seu convívio diário fazem com que você pense em si mesmo como um empregado que bate cartão todo dia ou como um funcionário público, será bem difícil realizar esse processo. Eu não digo que será impossível, mas será bem difícil. Por exemplo, se você não gosta do rótulo de nerd, mas você tem um pôster do Guerra das Estrelas, do Star Wars, participa de fóruns de discussão falando de coisas nerds, eu posso falar de Star Wars porque eu gosto muito de Star Wars, mas vai ficar muito difícil você abandonar essa máscara de nerd. Se você tem problema com álcool, com bebidas, e tem um barzinho em casa, tem garrafas, por causa de aparecer visita, também você está num ambiente bastante desfavorável, vai ficar gastando energia todos os dias tentando se convencer ao contrário e recusar aquela bebida. Bom, eu não estou falando de algo do tipo O Segredo, de você fechar os olhos e falar Obrigado, universo, por me dar uma nova bicicleta. Essa autoafirmação que acontece na nossa vida é muito mais sutil do que isso. Por exemplo, é quando você tem um espaço digital cheio de sites de piadinha, de pornografia, os seus amigos do Twitter ficam mandando mais piadinhas, roubando seu tempo, você tem aí 500 e-mails não abertos, não respondidos na sua caixa de entrada, é quando você está pensando, inclusive, em contratar mais espaço no Gmail, porque está tudo uma grande bagunça, você não consegue nem trabalhar durante 15 minutos direto sem alguém chamar no MSN, Gtalk, Skype. Enfim, é um ambiente onde, inevitavelmente, você será improdutivo. Como eu comentei, a melhor coisa que eu fiz para alavancar os meus negócios foi me rodear de outros grandes empresários que sabem boas práticas de mercado. A melhor forma de ser produtivo é você eliminar as distrações. A melhor forma de parar de beber é abandonar, jogar fora as garrafas de bebida em casa. Para parar de fumar é parar de conviver e socializar com fumantes. Estou sendo um pouco radical aqui, eu sei, eu vou fazer um novo vídeo em breve falando sobre a importância dos amigos que algumas vezes nos atrapalham, algumas vezes nos ajudam. Mas o vídeo de hoje é especialmente sobre o papel do ambiente, tanto físico como o informacional, é a gente encontrar congruência entre onde nós estamos hoje e o que tipo de pessoas nós queremos ser. Então vamos olhar ao nosso redor e avaliar como o nosso ambiente tem um papel na nossa identidade. Isso aqui é um pequeno post, é um pequeno vídeo fazendo convite para o post que a gente escreveu. O link segue abaixo e gostaria bastante de iniciar uma discussão com vocês.